E aí, quando você acompanhar as redes sociais Dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho, tá bom? Isso aí Bom, gente, nós vamos então agora a mais uma carta de saudade No canal YouTube Eli Correia Oficial A reconstrução do Imen e a felicidade Foi nos meus 15 anos, mais ou menos Que eu comecei a dar trabalho em casa Pouco juízo, indo mal na escola Eu não pegava nos livros Queria estar na rua, na casa de minhas amigas Queria estar bagunçando Mamãe vivia me procurando pelas vizinhas Pelas casas de amigas Porque eu saía e não dizia onde ia E nem dava, sabe, satisfação E assim, fraca nos estudos Não ajudando minha mãe em nada Era bronca em cima de bronca Até que papai, que sempre se matou de tanto trabalhar Para cuidar de todos nós Me chamou e falou Me chamou e disse Para que eu resolvesse minha vida Ou eu estudava E parava em casa E ajudava minha mãe em tudo Ou então que eu arrumasse um emprego e pronto Porque chega de dor de cabeça Chega! Eu gostei Eu gostei da segunda ideia que meu pai falou Ou eu estudava para valer Parava em casa Ajudava minha mãe em tudo Ou então que arrumasse um emprego E pronto Saí à procura de emprego Saí à procura de serviço Até que eu consegui arrumar Em um escritório Para atender telefone Pessoas que precisavam falar de negócios Com o meu chefe Serviço fácil Ele me ensinou como tinha de atender as pessoas E eu fui pegando prática Simples E passei a gostar daquele lugar Principalmente porque eu estava livre Da escola Dos serviços de casa Coisa que sempre detestei Meu patrão Um homem de 53 anos Viajava muito E o escritório Ficava mais nas minhas mãos Só atendendo telefonema Só anotando as coisas Eu que fazia pagamentos Recebimentos Ia a bancos Correios Trabalhei ali Dos 15 aos 18 E só saí Porque aconteceu Um envolvimento Entre eu e meu patrão O meu patrão O meu chefe Me transformou em mulher Mas nada aconteceu forçado Nada Quando ele não tinha suas viagens Ficávamos nós dois ali Muito juntos E acabei me envolvendo demais com ele Mesmo sabendo que não ia ter futuro Por ser um homem casado Muito bem casado Pai de 3 filhos E muito rico Tudo que aconteceu Foi porque eu quis Não me arrependo de nada E não fui forçada a nada Mas não deu pra continuar ali Eu estava me apegando demais a ele E antes que a bomba explodisse A mulher dele Ou o meu pai desconfiasse O melhor era se afastar Agora Já mulher Minha cabeça mudou Eu não era mais aquela menina bagunceira Fujona de casa Tomei juízo Voltei a estudar Ajudava a mamãe em tudo que ela precisasse E nunca ninguém ficou sabendo de nada Do que havia acontecido entre eu E o meu patrão Foi com 19 anos Que eu conheci um rapaz E começamos a namorar E o resultado foi que nos apaixonamos loucamente Michel O nome dele Me tratava muito bem Toda a família dele Me queria muito bem Me adorava Meus pais Também faziam gosto Que tudo desse certo Michel Nunca foi do tipo abusado A gente namorava certinho Beijos Abraços Mas não passava disso Michel Jamais imaginava O que tinha me acontecido Na vida Nem com minha mãe Nem com as minhas irmãs Eu nunca me abri No ano passado No mês de dezembro Ficamos noivos E agora Era só esperar pelo casamento Eu e o meu noivo A gente saia bastante Ia pra festas Churrascos Até mesmo em praia E foi um dia Que indo a casa De amigos de Michel Onde tinha uma festa A gente ali Na rodinha de amigos Quando ele Michel Meu noivo Chama a atenção Dos amigos Das moças Que estavam ali E diz Olhem 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 Olha lá quem vem É o Milton E a Heloísa Os dois estão namorando Não estão? Então alguém responde Que namorando o que? Estão noivos E com o casamento Marcado E já é pro mês que vem Aí a conversa parou Porque o Milton E a Heloísa Chegaram ali Pra nossa rodinha Bateram um papo Com a gente O Milton Só elogiando a noiva Sabe Segurando Agarrando Abraçando Porque ele tinha Muitos ciúmes da noiva E só falando Sabe Alegremente do casamento Depois que os noivos Se foram Depois que eles Se afastaram Aí vieram os comentários Esse é um bobão Esse é um bobão Esse Vou dizer Tá todo empolgado Só falando em casamento Mal sabe ele O que a Heloísa Já aprontou E aprontou muito Até demais Até demais Aí cada um Olhava pro outro Em tom de gozação Em tom de brincadeira E dizia Comigo foi legal Comigo também Ela é uma Super Mulher O outro dizia Gostosa Ainda bem Que eu tive A minha vez Críticas Comentários E eu ali Fazendo parte Daquela rodinha Ouvindo As outras moças Também escutando Sabe E gozações Sabe como são rapazes Moços assim Sabe São meio bobos Tem horas Meu noivo Então diz Pobre Do Milton Vai se casar Sem saber Com quem está se casando Inclusive Ele está pensando Que ela é virgem Há muito tempo Já deixou de ser Foi aí Que o chão Pareceu se abrir Pra mim Meu coração Disparou Minhas pernas Bambiaram Porque ele Meu noivo Michel Ele Foi o primeiro A dizer Esse É um dos pontos Que eu exijo Essa é uma das coisas Que realmente Eu não abro mão Eu quero ser Sempre o primeiro Eu quero ser Sempre o primeiro Não é meu amor E olhou pra mim Nessa hora Eu fui tomada Por uma tosse Eu acho que Do susto Do nervoso Sei lá Eu pedi licença Eu volto já Dá licença Eu volto já Já venho Eu preciso tomar Um pouco d'água Fui pro toalete Meu Deus O Michel Criticou Debochou O meu caso É o mesmo De Heloisa Também Ele não será o primeiro Também não sou mais virgem E no entanto Vamos nos casar Estamos noivos E ele Se descobrir Ele imagina Que eu sou uma santa Ele imagina Que eu sou toda pura Se ele descobrir Ele me mata Do jeito que ele é ciumento Do jeito que ele é nervoso Vai ser o maior escândalo Eu não posso contar Mas ele vai descobrir Na hora No dia O que que eu faço Eu nunca imaginei Que ele Michel Fosse assim Desse tanta importância Para um detalhe De um imen De uma virgindade Agora eu estou em apuros Porque ele revelou Na brincadeira A personalidade Como ele é capaz De se comportar E pensando ali Sozinha Dentro Do toalete Eu chorei Eu me desesperei Aquela festa Para mim Não tinha mais graça Eu queria ir para casa Sabe Eu vou me casar E se eu falar O que que pode acontecer E se ele descobrir Que eu não sou Que eu não sou Mais Assim Sabe Mocinha Desse dia em diante Começou o meu Sofrimento O meu drama A minha tortura Outras vezes Michel chegou a tocar No assunto Eu ficava Angustiada Nervosa Calada E ele chegou um dia A perguntar para mim Eu sou o primeiro Não sou meu amor Vai ser muito legal A nossa noite De núpcias A nossa noite De lua de mel Eu quero realmente Sabe Saborear Esse momento Nós fomos convidados Para aquele casamento Da Heloísa do Milton E eu sinceramente Não queria ir Para não ter que ouvir Mais comentários Mas não teve jeito Antes da noiva chegar O assunto fervia Entre aqueles amigos Entre aqueles colegas Que conheciam Bem Heloísa Nas rodinhas Não se falava Em outra coisa Será que ele sabe? Será que Ele tudo bem? Aceitou? Será que Ele está Sabe Comprando gato Por lebre? Era como uma facada No meu peito Cada comentário Maldoso daqueles Casamento Que aconteceu Depois Não soubemos Mais nada E agora Os dias Sabe Passavam E passavam voando E O meu casamento Estava chegando E cadê coragem? Cadê coragem Para tentar Ao menos Preparar Meu noivo Preparar Michel Sobre o meu caso Que era igual O de Heloísa Não que eu tivesse Saído com muitas pessoas Mas Eu tive um caso Com o meu patrão Eu Dezesseis Dezessete Dezoito anos Ele Cinquenta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Eu precisava Falar com alguém Mas com a minha mãe Não Jamais Jamais Eu iria Falar com a minha mãe Então Eu fui na casa Da minha Uma mais velha A Débora E ela Quando me viu Em sua casa Daquele jeito Naquele estado Chorando Nervosa Até pensou Que tinha acontecido Alguma tragédia Em casa Que tivesse rompido Noivado Aí Eu tive coragem E abri meu coração Contei tudo Ela me censurou Muito E até me disse Muitas coisas Você realmente Como você era Desmiolada Como você era Desajuizada Onde já se envolver Com o seu E falou o nome Do patrão Que Que eu não quero dizer Aqui nessa carta Sabe Onde já se viu Ele Cinquenta Cinquenta e sete Cinquenta e oito Você Dezessete Dezoito anos Você estava louca Bom Agora não tinha mais O que fazer A verdade é que o Michel Eu não posso dizer a ele E se ele descobrir Que eu não sou mais Virgem Eu não sei o que Pode acontecer Débora ficou Com pena E pensativa De mim Afinal Ela é minha irmã Então Ela me diz Você está encrencada Até o pescoço Ou conta a verdade Antes Ou a bomba Explode depois A não ser A não ser o que Débora Uma plástica Uma plástica Que reconstitua O seu imen O seu imen Mas isso é caro Não sei nem quanto Mas é coisa cara Eu não tenho dinheiro Para te emprestar E nem você também tem dinheiro Para fazer isso Mas seria A única saída Para evitar Será Deus o que É você Reconstruir O seu imen Eu saí da casa Da minha irmã Apavorada Onde conseguir dinheiro Para fazer uma plástica Com quem conseguir Um dinheiro desses E o meu casamento Está perto Está próximo Foi então Que me deu Um estalo Por que não procurar O meu ex-patrão Aquele que Que foi o meu primeiro homem Com aquele Que eu tive a minha primeira vez E explicar a minha situação Fui atrás dele Tanto tempo depois Com a cara e a coragem Só que Estava viajando Então eu deixei o meu nome Um telefone Da minha irmã E falei que eu tinha urgência De conversar com ele Demorou quase 15 dias Até que finalmente Ele me recebe Eu não o via Há muito tempo Ele fez muitos elogios Disse que eu estava Muito linda Me abraçou E eu comecei a chorar E a falar do meu problema A dizer do drama Que eu estava vivendo Prestes a me casar Mas o meu namorado O meu noivo Sabe A cabeça dele É de que ele quer ser o primeiro E que ele está todo assim Sabe Dizendo que Não vê a hora De ser o primeiro Então ele me pediu calma Dizendo que tudo Poderia ser resolvido Mas que antes De me ajudar Ele Ele gostaria Gostaria De alguma coisa Sabe Acontecer ali Entre nós dois E começou a me tocar E a tentar Me despir Eu me senti Tão pequena Parecendo Sabe Uma mulher qualquer Então eu chorei muito E disse que Sob aquelas condições Não Passado É passado Que aconteceu Aconteceu Agora eu só queria ajuda Só queria Resolver o meu problema No futuro Saí dali Arrasada Ele ainda me chamou de volta Mas eu fui embora Eu estava perdida Não sabia mais O que pensar Ou fazer Quando se está Em desespero A gente fica Com ideias loucas Aquele homem Poderia resolver O meu caso É rico Ele teria como Bancar A minha cirurgia Plástica E ele foi Realmente O responsável Pela situação Que eu estou vivendo Foi ele Quem realmente Foi o primeiro Cinco meses Agora Faltando Para o meu casamento Um mês e meio Tinha se passado Que eu tinha ido Procurar o meu ex-patrão Lá no escritório Resolvi voltar lá Suplicar pela sua ajuda E até E até disposta Se eu tivesse que pagar Um preço Eu pagaria Desde que ele me ajudasse Ao chegar A secretária dele Que já me conhecia Me olhou Olhou Aí eu falei Que eu precisava Falar com ele Ela então me diz Você Você não sabe Do que aconteceu? Não Aconteceu o que? Aconteceu que É O Meu patrão O que já foi Seu patrão Ele se foi Ele foi internado Num dia E no outro Não resistiu A uma parada Cardíaca Sofreu um infarto Não Mas Não é possível Não é possível Eu 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 precisava Tanto Falar com ele É Mas Se você não soube Agora você está sabendo Infelizmente O Doutor João Partiu Foi embora Quem está Tomando conta Agora das coisas É o irmão dele Que está Resolvendo Solucionando Todos os problemas E com a minha cabeça Rodando Agora quem cuidava De tudo ali Era o irmão dele Enquanto eu chorava Bebia água O irmão chegou E a dona Hermínia Me apresentou a ele Dizendo Que eu já tinha Trabalhado ali Já um bom tempo Eu tremia muito Dei os pêsames E esse homem Mandou que eu entrasse Na sala dele Doutor Flávio Irmão do meu ex-patrão Conversamos E E eu ali chorando E ele pediu Que eu não chorasse Que estava tudo bem Que por recomendação Do seu falecido irmão O doutor João Havia Uma encomenda Algo Que É Guardado pra mim Um desejo Do falecido irmão Para o caso De eu aparecer ali Então Doutor Flávio Tirou da gaveta Um envelope E dentro do envelope Uma quantia Em dinheiro E que eu Resolvesse o meu problema E fosse feliz Levantou Se despediu de mim E eu fui embora E foi assim Que eu consegui fazer A minha plástica E reconstruir O meu imen Me casei Meu marido Feliz como nunca Por ter sido O primeiro Sou muito feliz Mãe de três filhos E Michel Jamais imagina A história Que eu tenho Guardada Em mim E devo dizer Que nunca vi Um homem Tão feliz Por ter sido O primeiro Na vida De sua mulher A história Da minha Primeira vez E da reconstrução Da minha Virgindade Esta é a minha História A história Que a vida Escreveu Que saudade De você A reconstrução Do imen E a felicidade História Do canal Youtube Eli Correia Oficial Do you Oficial Do you You Legenda Adriana Zanotto